As informações poucas no local deram conta de que alguns camaradas estão fazendo alguma roata lá na cidade de Campo da Gata quando um deles deflagrou um disparo de arma de fogo contra alguns residentes e foi terminar em atingir o rapaz que conheceu como Rogério, Rogério Barros de 24 anos de idade, lá no Rabo da Gata, com um tiro no braço esquerdo aí de pronto que a polícia já tomou conhecimento da situação fez o presente ao local, fez a condição do camarada até que o Drauminha prestou os primeiros socorros e ele está aqui aos cuidados do médico de Campo da Gata No caso ele foi atingido acidentalmente, foi no caso? A princípio a história que ele conta é essa, que ele foi botar apenas a cabeça do lado de fora para ver o que estava acontecendo e terminou por ser atingido por esse disparo, mas o mesmo informe que ele é usuário de drogas também